A Toyota foi a primeira a perceber as novas tendências e a lançar-se na tecnologia híbrida. Começou com o Prius e já vai no Iaris. Um carro, dois motores e 3,5 litros aos 100. Este Iaris é o primeiro puro híbrido da sua classe. Puro puro híbrido, entenda-se que tem a capacidade de andar apenas a eletricidade durante alguns quilómetros. Coisa que o concorrente mais direto, o Honda Jazz Híbrido, não consegue fazer. Esclarecida esta questão, importa acrescentar também que este passa a ser o Iaris mais potente da gama, com 100 cv de potência, mas capaz de gastar apenas 3,5 litros aos 100. Menos 1 litro que o Jazz Híbrido. E na cidade, onde a tecnologia híbrida tem mais efeito, a marca declara ainda menos, 3,1 litros aos 100. E de onde vem isto tudo? Do trabalho combinado entre um motor a 1500 a gasolina, com 74 cv e um motor elétrico com 60 cv. Podem trabalhar em separado ou em conjunto. Neste caso, e porque nunca se consegue extrair o máximo de ambos os motores ao mesmo tempo, a força combinada fica-se nos tais 100 cv de potência. O motor elétrico recebe energia de uma bateria de níquel. Mas bem vistas as coisas, toda a energia que alimenta ambos os motores acaba por vir do depósito de gasolina, porque este Ares não dá para carregar na tomada lá de casa. A bateria carrega nas travagens e nas desacelerações. Mas para isso é preciso que o carro já tenha alguma embalagem, porque já custou alguma gasolina antes. Neste primeiro contacto, nos arredores de Amsterdão, onde a Toyota decidiu deixar-nos guiar-o pela primeira vez, rodámos com calma pelas pacíficas estradas holandesas e comprovámos no computador de bordo uma média de 5,8 litros aos 100. Isto apesar das inúmeras manobras, inversões de marcha, acelerações e desacelerações a que as filmagens obrigam. Mas numa utilização normal, é perfeitamente possível baixar esta média, principalmente em ambiente urbano. Híbrido por dentro e híbrido por fora, este Ares tem também uma aparência específica. Os faróis têm mais LEDs, a grelha cresceu para arrefecer melhor o sistema híbrido e as jantes são diferentes. Os pneus também são de baixo atrito para poupar umas gotas. A tudo isto juntam-se as formas mais aerodinâmicas da classe para reduzir a resistência ao vento. E aqui dentro, as diferenças notam-se em tons de azul celeste, ou elétrico, se quisermos. Botão de arranque, ponteiros da instrumentação, alavanca de mudanças e iluminação, tudo azulinho puro para sabermos bem a que carro estamos. Na consola central, este monitor mostra-nos a dança da energia. A alavanca de mudanças azul anuncia a caixa automática e a CVT, que acelera sempre de forma contínua. Desde o arranque até aos 50 km hora, o Iaris híbrido opera automaticamente no modo elétrico. Mas o condutor também pode escolher esta função quando quiser, desde que a bateria tenha carga suficiente e até um máximo de 2 km. Podemos também selecionar o modo Eco, que atenua aos exageros no pedal do acelerador e permite reduzir cerca de 10% nos consumos em comparação com o modo normal. Feitas todas as continhas, a marca afirma que é possível fazer mais de metade de um percurso diário no modo elétrico puro. O Iaris híbrido chega a Portugal já em julho com dois níveis de equipamento, o confort e o sport. Em ambos os casos, o recheio é mais completo que nas versões gasolina e diesel do mesmo nível. O ar-condicionado automático está sempre incluído, assim como o volante multifunções forrado a couro e o sistema Toyota Touch com ecrã tátil a cores. Mesmo assim, nem tudo são rosas. O Iaris híbrido custa 19.500 euros. Dinheiro suficiente para comprar qualquer utilitário diesel, incluindo o Iaris 1.4D, que é 2.000 euros mais barato. Isto de ter consciência ecológica ainda sai caro. Legenda Adriana Zanotto